O cinema até era um ponto de encontro entre as pessoas amigas. Havia casais com os filhos que semanalmente se encontravam no cinema e depois do cinema iam ao café, iam se ar para aqueles cafés, aquelas esplanadas que havia em Luanda. Eu lembro perfeitamente no dia em que começou a reprodução em Portugal, porque vi a emissão, por acaso, na rua, na montra de uma loja. Eu sempre tive a minha convivência sempre o máximo possível com a televisão, só não tinha mais porque não me deixavam ou porque eu tinha que ir à escola. Eu aprendi a ler no jornal, não conhecia as letras e sabia ler. Em Angola aprendia-se a ler da palavra para a letra e não da letra para a palavra. A minha principal fonte de filmes eram os filmes de vídeo. E foi um dos primeiros momentos em que eu me aproximei a esse grupo de pessoas que ouviam música que normalmente não acontecia na rádio. E foi quando eu comecei a ter vontade de fazer eu acontecer na rádio. Fiz-se lá, eu pegava-se um filme durante um dia e se demorasse mais de um dia pagava-se multa. O meu primeiro contato com a internet foi ainda na minha escola secundária, onde tinha um computador na biblioteca para todos os alunos usarem e nós tínhamos que marcar uma hora e depois íamos lá nessa hora e tínhamos, acho que era 30 minutos de uso. De vez em quando, havia uma alma qualquer que ia a Londres e que trazia uns discos que mais ninguém conhecia. Se a história acabou, a impressa era livre. Antigamente, os horários da televisão portuguesa eram extremamente pouco fiáveis. No trabalho, toda a forma que nós usamos é na internet e, portanto, no trabalho já passo bastantes horas porque eles têm o programa na internet, portanto, passo bastantes horas obrigatoriamente na internet. Muitas vezes nós sabíamos das notícias não através de emissoras nacionais, mas sim através das internacionais. Portanto, mesmo os locutores de rádio eram quase venerados. Porque eram os indivíduos que nós achávamos que mais sabiam. Às vezes era muito frustrante porque, apesar de, em teoria, dar para programar um motor de cassetes para gravar com o temporizador, começar a gravar uma certa hora, parar de gravar uma certa hora, na prática, normalmente, quando eu tentava fazer isso, por alguma razão, havia sempre alguma coisa que falhava. As pessoas quase que se aproximavam pela música que ouviam. Hoje, o único suporte físico de música que está a crescer em termos de vendas é o vinil.